Fala queridos, estou agora aqui no Cruzeiro do Sul. Moradores entraram em contato conosco para falar sobre a fossa que cedeu na tarde desta sexta-feira. Estivemos no local e de fato podemos constatar. Segundo o relato dos moradores, essa fossa atende a todas as unidades das casas aqui no Conjunto Guriatã da quadra B14. Era uma hora da tarde, certo? Eu estava aqui na minha residência e de repente a gente escutou aquele estrondo, certo? Então quando eu saí, a vizinha estava aqui, que veio aqui fazer umas compras, quando ela olhou, só olhe, dá uma olhadinha no que foi isso no beco, se caiu alguém aí. Aí quando ela olhou, foi a fossa que tinha riado, tá entendendo? Então assim, a gente pede a autoridade, autoridade, né, que venham dar uma solução para a gente, né, fechar essa fossa porque é um perigo. As crianças brincam muito aqui, entendeu? Elas brincam, correm, isso é a noite, né, e agora nesse momento eu mesma estou pensando como é que a gente vai fazer, porque pó a noite, daqui a pouco chega a noite, não é verdade? Então, e pode vir uma criança brincar, correndo e não ver a situação dessa fossa. Aqui mesmo onde a gente está, e aqui em cima, era uma fossa. Aconteceu a mesma situação, entendeu? Aí deram uma solução, aqui pegou dez, foram dez aterros da classe caçamba. No caso aqui onde nós estamos era uma fossa. Uma fossa, exatamente. Então nós queremos uma solução urgente para aqui, né, é verdade? Então também a minha casa aqui, vizinha, casa aqui da outra vizinha, da dona Neuza, né, para que não venha acontecer também o pior para a gente. O barulho foi grande então? Foi. Eu pensei até que era algum carro que tinha batido ali na pista, alguma coisa, tinha acontecido. Graças a Deus ninguém ficou ferido, né? Não, graças a Deus não, está tudo ok, né, mas vamos dar uma solução para que não venha acontecer o pior, né? O Recanto Notícias entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Rio Lago. Segundo o secretário Gustavo, uma equipe já está a caminho e fica aí o reforço. Não custa nada uma revisão aí em todas essas fossas aqui do complexo, aproveitando esse sinistro de hoje, para estar evitando que situações como essa voltem a acontecer e moradores venham a ser prejudicados. E aí